Eu queria um carro, trabalho e dei o meu sangue Comprei um popular, mas eu sonhava com o Mustang Já não ligo pra essa porra, nem fico ofendido Ou fala de formata, preto, carro de bandido Lançaram 16, polido, fica brilhando Turbinado, aspirado, o escapito, o balgritano Se for pra tirar, racha, meto dentro, no poçante Batia no carona, rap, no salto, o palante A suspensão é no botão, sobe, desce direto No painel DVD e um que tem no botão Uma, uma E aí, tio Ó, olha Olha, gordurinha Tá ruim, hein, tá ruim, hein Tá ruim, né, pai, como é que tá aí? Tá ruim pra caramba